Eu quero aquela. Paraná. Te também. Paraná. Lula são ar e rio. Perras de moho e osso. Olhos de bem-te-fio. Ouvidos de caminhões. E lá no meu lado afora. Montado em meu próprio doce. E lá no meu mundo afora. Montado em meu próprio doce. Olhando um cavalo bravo. No seu livre cavalo bravo. Passou e deu a cabeça. Com uma vontade louca. Te também. No seu livre cavalo bravo. E também. No seu livre cavalo bravo. E lá no meu mundo afora, montado em meu próprio doce, e lá no meu mundo afora, montado em meu próprio doce. E lá no meu mundo afora, montado em meu próprio doce. Obrigado.